Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal, aqui é o Devaster, eu estou aqui hoje com o controle arcade Stickbox do Daniel Cesar, Daniel comprou pelo Mercado Livre, ele encontrou meu produto anunciado lá e pediu aqui com o tema do Marvel vs Capcom Infinity, e está aqui o controle dele pronto. Essa é a versão do Xbox One S, Xbox One X, Xbox One normal e também do PC, no PC ele é nativo Windows 10 Steam, só conectou o seu PC aí já é reconhecido e funciona perfeito, então vamos lá fazer uma demonstração dele aqui. . . . . . . . . Vamos lá. Bom, só uma demonstração rápida aqui, deixa eu embalar para ele, deixa eu enviar. Agradeço ao Daniel pela compra aí, a todos vocês que têm acompanhado o canal. Aquele abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho